Foram apresentados projetos que serão colocados a leilão até 2018 em áreas de infraestrutura, energia e saneamento básico. Na lista estão as concessões dos aeroportos de Salvador, Porto Alegre, Florianópolis e Fortaleza, que deverão ter editais publicados até o fim deste ano, com leilão previsto para o começo de 2017. A ferrovia que liga Sinop, no Mato Grosso, a Miritituba, no Pará, conhecida como Ferrogrão, deve ser leiloada no segundo semestre do ano que vem. Mesmo prazo para o leilão das ferrovias que ligam Porto Nacional, no Tocantins, à Estrela do Oeste, em São Paulo, e Ilhéus, à Caetité, na Bahia. Entre as empresas que serão vendidas no segundo semestre de 2017, estão as companhias energéticas do Acre, Alagoas, Amazonas e Piauí. Também vão para a iniciativa privada, mas em 2018, as centrais elétricas de Rondônia e as empresas de distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto do Rio de Janeiro, de Rondônia e do Pará. Entre as rodovias, está no plano de concessões o trecho das BRs 364 e 365, que liga Jataí, em Goiás, a Uberlândia, em Minas Gerais. E os trechos das BRs 101, 116, 290 e 386, que ligam Carazinho, Camacuã e Osório, a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Também estão na lista de concessões o Terminal de Trigo do Rio de Janeiro e os Terminais de Combustíveis de Santarém, além de campos de petróleo e de gás natural. O governo vai destinar 30 bilhões de reais do Fundo de Investimentos do FGTS e de Recursos do BNDES para financiar os projetos. O que nós, nessa rodada, estamos fazendo é dar mais segurança também aos projetos, para que eles saiam com financiamento de longo prazo. Nós acreditamos que a qualidade do projeto, as decisões que o governo federal está adotando para qualificar o processo, ela vai atrair novos investidores e aí assim nós vamos ter condições de ter um volume muito maior. Com a divulgação de regras mais claras para concessão e venda, o governo espera resgatar a confiança do empresário brasileiro e estrangeiro e gerar mais empregos no país. Eu creio que os empregos virão quando esses investimentos se realizarem, até porque a infraestrutura tem a capacidade de gerar mais empregos do que outros investimentos em outras áreas. Com a divulgação de regras mais claras.